Olá pessoal, eu estou aqui para fazer uma denúncia nesta tarde, nesta sexta-feira, 28 de abril de 2017, dia de trabalho. Vocês lembram que mais cedo, no início da manhã, pouco depois das 8h30, eu mostrei para vocês uma nota publicada no site da Assembleia Legislativa dizendo que ela estaria aberta para o funcionamento durante o dia de hoje. Pois bem, ela estava fechada de manhã, segundo a superintendência da casa, em virtude da falta dos terceirizados que não teriam conseguido se locomover. E eu disse a vocês que, na falta dessas pessoas para fazerem a identificação na portaria, vocês poderiam, quem quisesse, vir nos visitar na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, que custa mais de 600 milhões de reais por ano para os cofres públicos, para o contribuinte gaúcho, para o pagador de impostos gaúcho. Se você quisesse vir à Assembleia Legislativa, poderia se dirigir à porta lateral e se identificar que nós daríamos autorização por escrito para que você pudesse estar também na casa que é sua, do povo. Como, aliás, o presidente desta Assembleia Legislativa, Edgar Preto, deputado do PT, sempre gosta de dizer que a casa tem que estar com as portas abertas para o povo. E assim, inclusive, defende a permanência, nas dependências dessa casa, de gente que ofende os parlamentares, de gente que faz bagunça. Eu disse, se você quiser vir visitar, venha até a Assembleia Legislativa na porta lateral, que nós vamos providenciar a autorização para que você possa entrar. Pois bem, saí da Assembleia Legislativa para participar de um evento de transmissão de cargo em Novo Hamburgo, transmissão do Comando Regional de Policiamento Ostensivo na região do Vale dos Sinos, e a minha surpresa foi grande, quando na volta vi uma nova nota da Assembleia Legislativa, dizendo que as portas estariam fechadas para visitantes, inclusive para funcionários que não estivessem identificados. Ou seja, hoje a Casa do Povo esteve, a partir das 11 horas, conforme diz a nota que eu vou ler para você, fechada para que o cidadão, o pagador de impostos, que está trabalhando hoje, sexta-feira, 28 de abril de 2017, dia de trabalho, que está trabalhando, mas que, se quisesse durante o dia de trabalho vir visitar, para ter alguma demanda, pudesse estar aqui com a gente na Assembleia Legislativa. Portanto, as portas ficaram fechadas. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul abriu as portas às 8 horas desta manhã, 28, através da porta lateral, como vocês puderam perceber no meu vídeo ao vivo, com a presença de menos de 5% dos servidores. A maioria dos gabinetes parlamentares e bancadas abriram, mas com poucos funcionários. Bom, vocês viram, a minha abriu e com todos os funcionários aqui. Todos os assessores, que também são pagos com dinheiro público, estavam e continuam aqui, aliás, está aí o chefe de gabinete, Cláudio, e todos os demais estão ainda, agora, nesta tarde, 28 de abril de 2017, trabalhando. Os serviços de identificação, manutenção e limpeza estavam sem funcionários na hora da abertura, como foi dito pela superintendente, em virtude da falta de transporte público. Ora, a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Porto Alegre e tantas outras providenciaram por meio de aplicativos, gratuitamente, sem custo para os cofres públicos, o transporte de seus funcionários. Por que o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul não fez a mesma coisa? Não quis que a Casa do Povo ficasse aberta? Um presidente petista, um presidente que, de boca cheia, diz que é vinculado ao MST e aos movimentos sociais, quis manter esta casa fechada ao longo desta sexta-feira? Mostra só a incoerência total do PT. Quando falam que o povo quer entrar, eles querem, na verdade, que esses baderneiros entram. Esses pelegos de sindicatos que não representam, de fato, a classe trabalhadora, o bom funcionário público, que vem aqui ofender os deputados, esses sindicalistas que, enfim, precisam ser identificados para não entrarem, de fato, mais aqui. Mas estes, o presidente dá a estes as boas-vindas. Já para você que gostaria de visitar, infelizmente, continuo lendo a nota, as portas estiveram fechadas a partir das 11 horas da manhã. Vejam bem. A direção administrativa da Casa, após levantamento por área, informa que, a partir das 11 horas, fechou as portas aos visitantes por razão da falta de suporte técnico aos gabinetes. Mas, por favor, aqui está toda a minha assessoria extremamente qualificada, competente. Que falta de suporte técnico é esse que nos fez durante essas horas que estamos aqui à tarde? Por falta de suporte técnico aos gabinetes, identificação de visitantes e atendimento de serviços básicos e de segurança. Somente os servidores devidamente identificados terão acesso à casa. Lamentavelmente, hoje, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, plena sexta-feira, 28 de abril de 2017, esteve, portanto, a partir das 11 da manhã, e continua até agora, fechada a visitação do público. É uma denúncia que eu faço, porque você precisa ficar sabendo como age o PT, que está presidindo essa casa. Sem o meu voto, aliás. Eu votei contra o presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha quando era candidato, porque eu dizia, eu não confio por causa da sua história, eu espero que ele desminta a história quando for presidente, mas não é o que ele está fazendo. Pelo contrário, está sendo incoerente como todo petista, dizendo que, das boas-vindas ao povo, que todos têm que poder entrar na Assembleia Legislativa, mas num dia de trabalho, numa sexta-feira, quando eu estou aqui, justificando o meu salário, justificando todos os gastos que esta Assembleia tem com recurso público, custa mais de 600 milhões de reais por ano. E também friso, aqui no meu gabinete, nós economizamos. No último ano, utilizamos apenas 25% da verba que estava à disposição, porque nós tratamos com seriedade o dinheiro público. Apesar de toda a estrutura aqui, a disposição de cada cidadão gaúcho, apesar disso tudo, hoje, a Casa do Povo, que é presidida por um petista, esteve fechada. E continua, lamentavelmente, fechada. Nós continuamos abertos pelas redes sociais. Aliás, se você quiser entrar em contato pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais, pelo nosso e-mail, saiba que a gente está sempre à disposição. Infelizmente, pessoalmente, hoje não será possível, neste dia triste para a Assembleia Legislativa gaúcha, e triste para o Brasil também, por tantas imagens negativas de pessoas que estão fazendo protestos. Não só em benefícios de privilégios, benefícios próprios. A liberdade de manifestação está aí e deve ser respeitada. No entanto, ela deve estar estritamente dentro dos limites da lei, dentro do Estado de Direito, e, sobretudo, não deve servir como massa de manobra de interesses políticos, partidários, ideológicos, de uma pelegada braba que está aí fora querendo quebrar o Brasil, como já quebrou o Brasil, Dilma Rousseff, Lula, os maiores bandidos da história desta nação. Legenda Adriana Zanotto